Bom dia, bom dia para você, bom dia para a sua família, seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. A gente está começando, nesse momento, Palavra do Cardeal, com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, e um bom domingo. Bom dia mundial dos pobres. Bom dia mundial, e que essa consciência cresça cada vez mais no nosso coração. Bom dia a vocês todos também, que nos acompanham aqui pela Rede Vida. Hoje, você já teve o seu encontro com algum pobre? Hoje é dia mundial dos pobres. Em todo o mundo, a igreja volta a atenção de modo todo especial aos pobres, para valorizá-los, lembrar que eles são filhos de Deus, são nossos irmãos, e sobretudo hoje o Papa pede que nós também envolvamos os pobres na oração. Sim, rezar com eles, chamá-los a rezar conosco, e aprender deles a rezar, porque eles também nos ensinam a rezar. Antes da gente conversar, mas eu queria que Dom Odilo nos ajudasse hoje a refletir o Evangelho. O Evangelho hoje é do 33º domingo do tempo comum, ou seja, praticamente a gente está encerrando o ano litúrgico, né? Marcos, capítulo 13, versículo 24 e 32. Ele reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da Terra. Os Evangelhos nesses últimos domingos têm sido sempre muito, mais uma visão escatológica, né? Nós estamos caminhando para o final do ano litúrgico. Domingo que vem, o último domingo do ano litúrgico. E com o início do advento, já no final de novembro, estamos iniciando o novo ano litúrgico. Então, a liturgia nos coloca nessa perspectiva também do final, final da história, final da nossa peregrinação no mundo. Enfim, o final que dá o sentido a tudo. E, por isso, as leituras da liturgia falam, sim, de que o mundo não é um mundo eterno. O mundo é perecível. Passageiro. A nossa vida não é eterna nesse mundo. Ela também é passageira. E que nós, porém, estamos nos encaminhando para o encontro com Deus, que é, ao mesmo tempo, juiz e é aquele que nos acolhe também para a vida em plenitude. Interessante, muito interessante. É interessante que o Evangelho fala justamente dessa reunião de todos os povos, de uma extremidade à outra. Depois São Paulo vai falar de todas as coisas serão recapituladas em Cristo, né? Todas as coisas serão praticamente... Recapitular, nós falamos... Recapitular, a gente lembra a escola, recapitular um livro, recapitular as provas e tal. Mas recapitular, originariamente, significa colocar tudo debaixo da cabeça. Cabeça, né? Da mesma cabeça. Colocar tudo em ordem, outras palavras, debaixo da cabeça, que é Cristo. Então, sim, é o grande final da história. Que nós vamos lembrar domingo que vem com o Domingo de Cristo Rei. Tayhade Chardin falava dessa recapitulação interessante, né? É uma visão, uma maneira bonita de ver o mundo, né? A visão cristã sobre o mundo, né? Deus criador, o homem que é corresponsável com Deus, que é, por assim dizer, companheiro de Deus no cuidado do mundo, ao mesmo tempo que usa o mundo. E, no entanto, a perspectiva final não é simplesmente este mundo. É a perspectiva final, é o mundo de Deus que está por vir. Dondilo, semana passada o senhor falava, já nos ajudando a preparar esse dia de hoje, dia mundial do pobre, o senhor lembrava da gente que, além da assistência social, precisa assistência religiosa também. Mas, eu queria, quem que são os pobres hoje? Quem que a igreja vê quem que são os pobres hoje? Bem, os pobres são tantos, né? Pobres, todos aqueles que não têm o necessário para viver com dignidade. Não têm casa ou não têm uma casa adequada, não têm alimento o suficiente ou adequado, não têm um trabalho para poder ganhar o suficiente para viver. Enfim, o pobre que está com limites ou com a carência das necessidades, para satisfazer as necessidades mais básicas da sua vida. Nós temos tantas pessoas, aqui em São Paulo, nós vemos os pobres por toda parte na rua, os moradores de rua, mas tem muitos pobres que vivem também na cidade, nos cortiços, e que são os pobres ocultos praticamente, que são muito pobres também. E tem os pobres nas periferias imensas da cidade, que vivem, mas têm uma carência enorme de tantas coisas. Pobres, enfim, são tantos que carecem de bens materiais. Mas se a gente quiser ir além, pobres são também aqueles que não conhecem a Deus, os que não têm esperança na vida, aqueles que não têm percepção do justo valor da vida e a esperança da vida eterna. São pobres. Esse dia mundial dos pobres também tem esse olhar para esse tipo de pobreza também. Em princípio, são os pobres de bens materiais, em primeiro lugar. Os pobres que são os pobres segundo o conceito comum, naturalmente. Agora, o senhor falava semana passada da assistência religiosa aos pobres. E eu queria voltar no assunto, porque nós temos muitas iniciativas de pessoas que acolhem, não só na igreja, mas ONGs, organizações não governamentais. A gente tem na igreja iniciativas lindíssimas, belíssimas. Mas essa acolhida do pobre para a assistência religiosa é uma coisa que ainda precisa melhorar. Certamente. Muitas vezes, nossa ajuda aos pobres se reduz à ajuda material que eles precisam. Mas não devemos esquecer que o pobre é pessoa, o pobre tem fé, o pobre também busca Deus, o pobre tem carência religiosa e, portanto, nossa ajuda ao pobre também deve ser esta, para ajudá-lo a viver a fé, ajudar o pobre a buscar a Deus e assim por diante. O Papa Paulo VI já dizia isso, depois o Papa João Paulo II repetiu, agora o Papa Francisco de novo. Se nós damos tudo aos pobres, mas não lhes damos assistência espiritual, ainda damos muito pouco. É verdade. Ainda lhes damos muito pouco. Então, assistência material é necessária, mas não deixar de dar assistência espiritual, mediante a oração, mediante a palavra de Deus, mediante a inclusão dentro das comunidades de fé. Hoje, por exemplo, o Dia Mundial dos Pobres seria uma iniciativa muito bonita, se os pobres fossem especialmente envolvidos na missa, na participação na missa, nas comunidades, ou então fazer oração com eles, lá onde eles estão. Muitas vezes o pobre fica meio retraído, não quer ir à igreja, porque se sente de alguma maneira. Então, por que não ir no meio deles, reuni-los para fazer uma oração? Isso ainda pode ser feito durante a semana também. Dom Dilo, dá a benção para a gente terminar esse momento. Pois não. E voltando o nosso olhar de maneira especial para os pobres, hoje rezemos por eles, mas também com eles, se possível. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.